Ok galera, a gente faz essa festa aqui, esse forrózão gostoso direto da mansão do forró em Fortaleza, Ceará Auxiliado pela Sonsu Estúdios, ao vivo com Frank Aguiar Só alegria! Eu sou casado, mas sou homem 100% O casamento não tirou nenhum pedaço Pra lhe provar que ainda estou inteiro Bem solteiro que não faço o que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorado longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorado longe da sua senhora Não vai pensar que o casado nada faz E o rapaz é quem tem muita potência Fica sabendo tudo que o solteiro tem O casado também tem e com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorado longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorado longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro forró Pra onde eu vou é com uma gatinha do lado Do berguloso é quem come no prato só Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Ei, seu cabra safado! Vixe, Mariela, vem a mulher! Que história é essa que casado também namora? Tá galera brincando, mulher, só brincando É, cuidado que casado também namora O quê? Vai te aquietar, mulher Desse jeito eu vou tomar mais um Seu garçom, traga mais um pra eu acabar de me desmantelar aqui Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demora Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dançar fora Que é pra nós não se atracar, que é pra eu não ficar só Ô, caçom, venha de pressa, tô morrendo de vontade Traga logo uma cachaça, me faça essa caridade Ei, caçom, tô morrendo de vontade Ei, caçom, me faça essa caridade Ei, caçom, eu tô morrendo de vontade Ei, caçom, me faça essa caridade Eita negócio bandanado Forró, cachaça e mulher Isso é com o Frank e a Guia mesmo Só alegria Só mexendo, vai Forró, aqui só fecha, se é mais cero dia Se é mais cero dia Se não, não tem valor E amigo tocado Homem do tribiado E o bom dessa bestança De manhã é o cochichado E o bom dessa bestança De manhã é o cochichado Conchicho no ouvido De quem ama, quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom E é no chote, no sereno Que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom E é no chote, no sereno Que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom Só no meu dia vai! Arrâma! Isso é bom demais! Vem dançar porrô, vem dançar porrô Vem agarradinho até descer o suor Vem dançar porrô, vem dançar porrô Vem agarradinho até descer o suor Vem é meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Vem é meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Fala gatinha! Só se for agarradinho Para sentir o teu calor Eu quero teu carinho Quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando, amor Vem vem de praça, vem me amar A safone está tocando Convidando a gente pra dançar Vem dançar porrô, vem dançar porrô Vem agarradinho até descer o suor Vem dançar porrô, vem dançar porrô Vem agarradinho até descer o suor Vem é meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Vem é meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Vou fazer essa aqui por você, Dogão Demais! Eu convido a gatinha do Melcon Terra pra cantar comigo numa boa Demais! Com você, gatinha! Vai lá! Ao vivo com o Frank Aguiar! Todo dia saio cedo pro trabalho Chego tarde, você finge que não vê Tiro a roupa pra chamar sua atenção Coração, vale querendo ter você Tomo um banho, me perfumo totalmente De repente, deixa a toalha cair Jogo o charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar Preciso molhar a plantar Tu com esse bucho d'água Quanto tempo não levantar Tô querendo aquilo agora Será que só lá na rua Bucho d'água me perdoe Mas acho que a culpa foi Toda sua, toda sua Ô mula, você não fala isso Desse repulisse e vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consiga Não é eu, é a barriga que não quer deixar Naquele dia quase consegui Demorou mais desistir porque o bucho dói Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer E lá vem você Ê, Franca Guiá Já mexi de todo jeito, mas não vi resultar Faz isso, não mexe mais Vai, vai, vai Só se for com o zoi Só se for com o zoi Mexer com você em cima Só se for com o zoi Só se for com o zoi Mexer com você em cima Só se for com o zoi Só se for com o zoi Mexer com você em cima Só se for com o zoi Só se for com o zoi Só se for com o zoi Mexer com você em cima Só se for com o zoi Meu filho O forró tá ficando lindo, lindo Segura, só no cilindro, vai Aí pra galera do Piauí, terra do Frank H Que está aqui também com a gente na mansão do forró Direto de Fortaleza pro Brasil e pro mundo Ao vivo Pense no cabal desmantelado Que gosta de vaquejada, de forró, de camaré Pense no cabal namorador E se quiser ser meu amor, vinha do jeito que vier Pense no cabal desmantelado Que gosta de vaquejada, de forró, de camaré Pense no cabal namorador E se quiser ser meu amor, vinha do jeito que vier Pense no cabal apaixonado Que é uma vida do gado que gosta de fumaré Pense que o mundo tá girando E o forró pra que a guia é o choro da mulher Pense todo zangas de valente Que achou o que manda a gente Me abraça com o chacaré Mordo na cabeça da lacranha Só peço, não me atrapalha Sou do jeito que vier Isso é bom demais Só mexe, não vai? Ai E a festa continua direto aqui da mansão do forró Um beijo hiper carinhoso à gatinha Patrícia Que hoje completa mais uma era Beijão do Frank Aguiar Se você é como eu já sei porque foi Quando tu era pequeno Nas catigas de nina Sua mãe cantava sim Se você é como eu já sei porque foi Quando tu era pequeno Nas catigas de nina Sua mãe cantava sim Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Mas o tempo foi passando E você crescendo foi Sua mãe sempre a sorri Ela nunca esquecia Acho que eu te deixei lindar Que cantou pra tu dormir Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho O forró tá ficando lindo, lindo Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Dorme meu filhinho Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança Que tem medo de careta Lalalalaia Lalalalaya Laalalaia Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de pó, de cachaçada, de uma mulher bonequeira. Não ando a cavalo, eu sou ando de carro, mas sou doido por imbal, cacho e mulher na pagaceira. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de pó, de cachaçada, de uma mulher bonequeira. Não ando a cavalo, eu sou ando de carro, mas sou doido por imbal, cacho e mulher na pagaceira. Vaguejado é um esporte do nordeste brasileiro De um leio de banqueiro que gosta de posar Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Tô doidinho e tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra eu casar Sexta, sábado e domingo e segunda se separar É o forró da rapariga numa boa Só alegria Fui convidado pra cantar uma festinha De um velho amigo imigrante português Era casado com uma bonita moça Aquela que o cara se sente ver Como misturei fogo e papo A turma toda começou a chamegar E a linda moça me chamou pra ver a lua E o português me contou ainda a reclamar Cadê minha rapariga? O dia que ele está Eu não me gazego ela Pra o cantador carregar Rapariga, rapariga Não me passa sem sofrer Meu tio, meu tio adoro Não me bote pra moer Cadê minha rapariga? O dia que ele está Eu não me gasei com ela Pra o cantador carregar Rapariga, rapariga Não me passa sem sofrer Eu te amo, eu te adoro Não me bote pra moer Só a choradeira da safoninha Vai lá, numa boa Tá bom demais Vixe Maria, que coisa boa Tenho uma moto e táxi Pra fazer corrida Transporta homem, mulher Menina, moça e cor Meu bem, não tenha cuidado Que eu não levo gente à toa Quem era aquela pessoa Que andava a passear Na garupa da tua moto Andando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite Agora que vem chegar Saiu a boca da noite Agora que vem chegar Meu bem, deixa eu explicar Não pense de outra maneira Não era nada demais Era uma passageira Que enfrentou a minha moto Pra andar a noite inteira Que enfrentou a minha moto Pra andar a noite inteira Trabalhou a noite inteira Chegou com a cara lisa Conte a história direito Que mentira não precisa Diga quem foi que botou Batou na tua camisa Diga quem foi que botou Batou na tua camisa Desconfiar não precisa Veja o que aconteceu Foi a minha passageira E o culpado não fui eu Quem gostou a boca em mim De um pulo que a moto deu Que gostou a boca em mim De um pulo que a moto deu Que breque besta esse teu Querendo-me passar trote Que diabo tem esta moto Que só anda de hipnote Com uma mulher na garupa Beijando no teu cangote Com uma mulher na garupa Beijando no teu cangote Não quero te dar calagem Pois pra sempre o moto eu quero Tem que aguentar maçada Já disse de passageiro Precisa ser paciente Pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente Pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro Pra comprar carne e arroz Feijão, mocotó de porco Pra fazer baião de dois Que o batom da tua roupa Deixe que eu tiro depois Que o batom da tua roupa Deixe que eu tiro depois Deixe isso pra depois Que eu estou zozinhos e quebrado Trabalhei a noite inteira Não recebi um cruzado A garota estava lisa E o frete ficou fiado A garota estava lisa E o frete ficou fiado Você é muito engraçado Taxista, motoqueiro Passa a noite pelas ruas Chega em casa sem dinheiro Me dê a chave da moto Deixe de ser trambiqueiro Me dê a chave da moto Deixe de ser trambiqueiro Quem é taxista, motoqueiro Tem que saber trabalhar Leva a mulher na garupa Mas não pode vacilar Se chegar em casa liso Vai ter muito o que explicar Se chegar em casa liso Vai ter muito o que explicar Ô seu descarado, cadê o dinheiro? Ô mulher, eu quero é dormir Que dinheiro, que dinheiro Me deixa em paz, vai Que dormir o quê? Tu gastou esse dinheiro Foi com uma vagabunda na rua Ave Maria, ô mulher valente Me deixa em paz, mulher Homem, tu não brinca comigo Homem, tu não brinca comigo E esse batom aí na tua camisa? Puxa filha, me beijaram covardemente Covardia é? Covardia vai ser o que o negão vai fazer Quando trepar na tua garupa Tem perigo, essa é essa, mulher? É isso mesmo Aqui não entra nada, só sai Sim, vamos ver, vamos ver se só sai Você tenha cuidado na sua vida, meu filho Que eu já cortei e dei pro gato uma vez Tem gelo aqui, tem Faça é te matar, descarado Pra eu cortar de novo é rapidinho Comigo é assim Não tem peito, tem pra ninguém não Eu corto e dou pro gato uma vez Eu corto e dou pro gato uma vez Deixem a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada sua solidão é minha companheira No valente pensando nela eu canto assim Vai, caminha, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu vou sumar um rádio a mesma canção Os braços da mulher que eu amo É só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu corto a buzina, eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando e tanto amor Vai, caminha, vai rodando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu vou sumar um rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo É só melodia A minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração O Deus só adora É que nem nota de caju Desde que abracei dor Nunca mais quis me largar O Deus só adora O Deus só adora É que nem fogo na fornalha E sai queimando a minha alma Na hora de xodosar O Deus só adora O Deus só adora Do abraço em pouco espírito Ai, jim, beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Malagueta Só pra você voltar pra mim O Deus só adora Tem um chamego diferente Recoce uma dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Fó, 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 fó Tranquil aqui, ah Menina, que bom te ver Novamente nesse lugar Teu jeito mexe comigo Me sinto voando no ar Teu xingado é muito forte Quando começo a dançar Me olhar jogando os cabelos Tentando me provocar Me olhar jogando os cabelos Tentando me provocar Teu sorriso toca fundo Desperta minha emoção 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 Isso é bom demais Eu quero mandar um abraço grande A galera que fazem a direção Do forrozão de Caruador Que está aqui com a gente Aquele abraço do Frank Aguiar Meu amigo Pé Redondo Sempre bem acompanhado Deixa um pouquinho pra mim, homem Ai Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra matar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra matar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laço o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado E agora E agora Quero ser teu namorado Diga que me ama A estrada dá uma tristeza Bom mesmo é estar na fortaleza Teu copo e a minha riqueza Remulé Quando eu bato o meu violão Saudade Cantar o refrão Teu bom é morrer de paixão Remulé E nem a prata da lua E nem o ouro do sol Em beleza E nem o ouro do sol Diz mulher 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 Diz que eu sou seu tesão Diz que eu sou seu cantador Diz que eu sou seu amor Com ardor no coração Eu peço Tu só diz não Nessa incerteza danada Diz que é a minha amada E diz que me ama porra Se enchente na briga Lute e diz por que não corra Brigue por esta mulher Mate por esta cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Tá escrita em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Tá escrita em tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Vamos mais eu Pesca lá no rio Taguá Pra ninguém levar vantagem Vamos dividir as tralhas Enquanto eu carrego a isca Você vai levando a vara É um forró ao vivo Com Frank e Aguiar nos teclados Pra você Mamãe falou Desse jeito eu não aguento Corre logo e vai buscar Lá na venda do seu vento Um bule de buta café E um pano de cu adentro São três só cor Pra um só só cor coçar São três só cor Pra um só só cor coçar São três só cor Pra um só só cor coçar São três só cor No forró fananque aguiar Hoje tem baile lá na casa do Cimarãe Convida tua irmã Convida tua irmã Eva E o teu cunhado Adão Quero todo mundo lá Você é viadão São três só cor Pra um só só cor coçar São três só cor Pra um só só cor coçar São três só cor Pra um só só cor coçar São três só cor No forró fananque aguiar Vai O forró tá ficando lindo, lindo Direto aqui da mansão do forró Em Fortaleza, Ceará Pro Brasil e pro mundo ao vivo Com o Frank Aguiar nos teclados Se morra, se morra, se morra Mexe no bar Ai Eu amei Eu amei Eu amei Eu arranjei uma menina Tão linda e comecei a namorar Era um namoro amassado Eu fiquei toda bestada Não sabia nem falar Ela era uma morena Ela era uma morena Do solinho averteado No corpo bem calculado Tinha um cabelo grande Nós saímos do forró E ficou-se Nós dançamos Só nós dançamos No forró se acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei com meu amor Nós dançamos No forró se acabou Todo mundo se mandou Eita negócio Quando andava No remelex Muita mulher Muita mulherada Isso é bom demais Eu lembro quando a gente era criança E você usava tranças E um vestido bordadinho de algodão Eu chorava pelo pirulito Meu coração de danito Quando vejo você Gente, um doce De arripo na arabelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Gente, um doce De arripo na arabelhas Ah, se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Lembra quando eu via no jardim Despertar lá de uma rosa Pra saber Se você gostava de mim Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você hoje é uma mulher Vai Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer E mal me quer O mundo dá muitas voltas Você hoje é uma mulher Ela diz que não me quer Que não me ama Não tem jeito de querer Que não se engana De não querer saber Meu amor O que é que eu faço Pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Ela diz que não me quer Que não me ama Não tem jeito de querer Que não se engana De mim Não quer nem saber Meu amor O que é que eu faço Pra ficar junto a você Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Faz tempo que eu lhe pergunto E você não quer me dizer Te dou carinho Muito amor Tenho pra dar Quando ela tá zangada Não adianta conversar Quando chego tarde em casa Eu já sei o que que dá Ela dorme lá no quarto E eu me lastro no sofá Ela dorme lá no quarto E eu me arrumbo no sofá Arriba no sofá Chega assim Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado Do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você qualquer canto eu vou Nada mais importa sou teu amor Brincar rolando areia naquele mar Ou como quiser Só me chama onde está você Preciso te ver Disse o meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você Preciso te ver Disse o meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei E sinto a falta de tua mão Do teu carinho Tua proteção Sou menino sem você Eu sou barco avagar Levado nas ondas desse mar Preciso te encontrar Onde está você Onde está você Preciso te ver Disse o meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você Preciso te ver Disse o meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu, você e o amor Todos juntos Com o Frank e a Diabos Teclados Fazendo essa super festa Bonita Direto aqui Na mansão do forró Em Fortaleza, Ceará Lembro Do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos Alegrias que vivemos Era eu, você e o amor Lembro Daquela noite ao luar Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu E a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Boa! 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 Se você soubesse como eu te queria Como te olhava sempre que te via Queria trazê-lo só pra mim Se você soubesse como eu te amava Nada nesse mundo ultrapassava Um sentimento lindo assim Sonhava ao teu lado acordar E pela manhã sempre te amar Te fazer o todo meu Ter sempre o teu abraço, o teu sorriso Você é o que eu preciso Paraíso todo meu Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Ui, 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 ui Só você não vê Que eu preciso de você Sou mexer, meu irmãozinho romântico Ao vivo Amém